Acesse agora tvmenorá.com.br Eu sou Andréia Castelenha, aqui de Rio do Sul, estado de Santa Catarina. Venho dar o meu testemunho sobre a TV Menorá. Há um tempo atrás me foi oferecida uma oferta da TV Menorá por assinatura, né? Minha irmã me ofereceu três meses, né? Mas como eu tinha condições de pagar, então foi combinado que eu ia pagar a assinatura e ela iria ofertar pra outro irmão, né? A oferta que ela tinha me oferecido. E a minha internet era muito ruim. O que que acontecia? Eu botava os vídeos pra rodar e os vídeos não rodavam. Eu não conseguia assistir nenhum vídeo da TV Menorá, né? Provavelmente o inimigo que cortava os vídeos pra mim não escutar, mas amém. Aí o que que aconteceu? Eu cancelei a assinatura, eu fiquei só um mês com a assinatura da TV Menorá. E eu, depois de uns três, quatro meses que isso aconteceu, foi colocada uma internet boa lá em casa, né? E eu, na minha mente já veio que eu tinha que assinar a TV Menorá novamente, né? Cristo colocou dentro de mim que eu tinha que assinar, que eu não deveria nem ter cancelado a primeira, né? Mas como eu cancelei que eu deveria ter assinatura novamente. E eu enrolei, assim, mais uns três, quatro meses. E eu pedi autorização pro meu marido, né? Pra fazer assinatura novamente. E a gente fez a assinatura. E o que que aconteceu? Como a gente não tem o entendimento da palavra ainda, né? Não tinha na época, né? Eu achava que eu não deveria pagar uma coisa que eu não tava usando, né? Mas é o inimigo que coloca isso na gente, né? Porque a obra do Senhor, ela precisa de recursos financeiros, né? Então, a gente, né? Tendo uma TV, uma assinatura da TV, nós estamos ajudando a obra a ir pra frente na questão financeira também, né? E é muito importante isso pra obra, né? E eu creio, assim, que é uma benção muito grande ter uma assinatura da TV Menorá. Porque todo problema, tudo que tu passa, tu queres uma solução, às vezes tu tá sozinha em casa, né? Tu tá passando por alguma tribulação, tu digita lá, né? Na pesquisa, né? Tu digita qual é o teu problema, né? Na lupinha e ali tem tudo, né? Tudo que tu necessita. Qualquer coisa que tu pesquisar vai ter os vídeos pra te assistir, pra tu te edificar, né? Espiritualmente. E eu gosto muito também da Dica da Semana, né? Da TV Menorá, por assinatura. Toda semana tem as Dicas da Semana, né? Eu assisto todo dia um vídeo, né? Da Dica da Semana, que eu acho que é bem gratificante, bem interessante. E eu gostaria de ler uma palavra com os irmãos, né? Que eu sinto de fazer, que está em 1 Timóteo 2, 5. Que fala Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem. Então, Cristo é o nosso alimento, né? A gente tem que buscar Cristo. E a TV Menorá, ela é muito edificante, muito gratificante. Aquele irmão que não tem uma assinatura da TV, eu recomendo a ter, porque é muito bom. E vamos passar à frente, né? Nós que já estamos nos alimentando através desse canal que é tão rico, né? Que possamos passar para os irmãos, às vezes até um gentil, né? Que precisa da palavra e tem sede da palavra e não conhece, né? O reino. Então, vamos passar à frente, né, irmãos? E é isso aí. Deus abençoe a todos. Amém? Participar o nosso Senhor Jesus, passando aí para dar um salve a todos os amados que acompanham a programação aí. E também para falar um pouquinho da TV por assinatura. É tremendo essa ferramenta que nós recebemos aí de Deus com certeza. Porque nos dá a possibilidade de nós termos um acervo aí de mais de 3 mil mensagens em áudio e vídeo. Os mais variados assuntos, ou seja, de todos os assuntos que a gente possa ter necessidade, né? De saber um pouquinho mais relacionado à verdade. E a verdade liberta, a gente sabe. E que aquele, o Cristo de liberdade realmente será livre, verdadeiramente será livre. Se o Cristo vos libertar, está escrito, né? E a gente sabe que através da verdade, né? Desses assuntos abordados aí na TV por assinatura, nós conseguimos aí relacionar temas como ansiedade, depressão, angústia. E esses temas como justiça própria, autocomiseração, que acabam nos gerando há um sofrimento, né? E acabam nos gerando uma destruição das nossas emoções, justamente pelo ataque que nós recebemos espiritual. E através da TV por assinatura, junto com a Palavra de Deus, nós temos aí um descortinar, nós temos uma revelação, um discernimento espiritual que ocorre de dentro pra fora. Por isso que a alimentação espiritual é fundamental. E o ataque, né? O contra-ataque, né? As contra-trevas, através aí das ferramentas, é importante. Porque espírito combate espírito. Então fica a dica aí pra que você venha ser também um assinante da TV por assinatura. Eu, particularmente, todos os dias aí tenho tido acesso à TV por assinatura, graças a Deus, através dos grupos virtuais. Temos tido a oportunidade aí de veicular através dos grupos familiares virtuais aí a TV por assinatura. Nos grupos presenciais também isso é viável através aí de notebook, smartphone. Então é muito... tem muita mobilidade também essa ferramenta. E tem um valor simbólico, né? Simbólico de R$39,90 aí que você pode fazer, inclusive parcelado no cartão de crédito recorrente, né? Todo mês vai debitar só R$39,90 no teu cartão. E você pode desfrutar desse manancial de vida em qualquer lugar, em qualquer hora, né? Inclusive agora mesmo, você tem um login, você tem uma senha, você pode acessar e entrar lá e pesquisar qualquer que seja o tema. Então fica aí esse meu compartilhar, esse testemunho breve aqui, pra incentivar você, meu irmão, né? Que ainda não é assinante, ou se você já foi, que você retome a tua assinatura, né? Que você venha a ser firme nessa perseverança, lembra? Porque Deus falou que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos perseverar. Falta pouco, a gente sabe que o fim tá perto. Então agora é a hora de a gente retomar aí a assinatura, que a gente já tem de usar essa assinatura também como uma ferramenta diária através dos grupos virtuais e também pra tua própria consulta. E que era isso. Que Deus abençoe, reclamante a toda a equipe aí, os bastidores, né? Os irmãos amados aí, né? Acompanha também a expansão da TV Menorá. E nesse projeto de expansão da TV Pro Assinatura, que é uma bênção de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e vamos em frente com um dia de cada vez. Até mais, Deus abençoe.